Música Salve salve nação tricolor, aqui Marcos Louren Quero logo de inicio né Eu não sei nem o que começar a falar São Paulo mais uma vez, mostrando pra sua torcida O quanto o time é desorganizado O quanto o time é bagunçado O quanto a torcida vem sofrendo com esse time O São Paulo me perde pra Ponte Preta Se você pegar as estatísticas O São Paulo não acertou um chute no gol E aí a gente se pergunta O que o Jardim tá fazendo no comando do São Paulo? Gente, o São Paulo é muito ruim O São Paulo é muito mal comandado Essa é a realidade E aí fica difícil Porque Um time do tamanho do São Paulo Eu já falei aqui em outros vídeos Não pode testar ninguém São Paulo não é time pra estar testando ninguém O São Paulo é time pra Quando contratar um jogador O jogador ele tem que jogar Quando contratar um técnico Esse técnico tem que chegar pra resolver o problema do São Paulo Gente Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Quarta-feira tem a Libertadores E aí? Será que a torcida ainda acredita Que o time vai passar? Por mais que nós somos São Paulinos fanáticos A torcida não acredita mais Por que a torcida não acredita? Porque a torcida não vê uma evolução no time A torcida não vê Quando o time tá perdendo Que é aí que o técnico Quando ele entende de alguma coisa Ele coloca ali uma peça ou outra Pra dar uma melhorada O que que acontece? A gente não vê isso A gente vê Um menino igual o Anthony Estreou hoje Por sinal muito bem É uma esperança pra nossa torcida Mas o São Paulo Taticamente está horrível O São Paulo toca, toca, toca a bola Na defesa Roda pra lá, roda pra cá Mas não tem infiltração O São Paulo não tem jogada lateral O São Paulo, nesse momento O São Paulo é previsível Qualquer time que jogar com o São Paulo Consegue captar O que o São Paulo vem jogando Por que? O São Paulo é muito previsível O São Paulo não tem Articulação O São Paulo não tem Aquela jogada envolvente Acabou Acabou O que que nós vamos fazer? Quarta-feira tem um jogo Importantíssimo na vida do São Paulo E aí? A torcida vai acreditar? A torcida Tá junto com o time? A torcida organizada ontem Fizeram uma reunião juntamente com Com o pessoal lá do São Paulo E a maioria dos titulares jogou hoje Adiantou alguma coisa? Você viu? Alguém viu o time com raça? Alguém viu? Gente É impossível Um time do tamanho do São Paulo Não acertar um chute no gol O que que é isso? Um chute não acertou no gol Não é possível uma coisa dessa Então fica complicado A gente chega aqui todo dia A gente quer falar bem do São Paulo A gente quer Passar uma mensagem positiva Mas fica difícil Porque a gente não quer mentir A gente não quer Iludir a torcida A gente não quer fazer isso Quarta-feira tem um jogo Importantíssimo Importantíssimo E aí? Como é que fica? Então galera Infelizmente Não tem muito o que falar O próprio São Paulo Tá mostrando pra gente O que vai ser esse ano E Eu sou muito São Paulino Sou muito São Paulino Demais Torço pro São Paulo De coração mesmo Eu sou São Paulino Desde 1990 Eu acompanhei São Paulo Nas suas melhores conquistas Eu estava ali Torcendo de verdade Pro São Paulo E hoje Ver o São Paulo Do jeito que tá Dói Dói muito Dói demais Muito complicado Então É Só fica a nossa indignação Com tudo que vem acontecendo Em tudo que vem acontecendo No São Paulo Infelizmente Eu vou torcer Vou torcer Demais Vou torcer demais Mas Eu não Sinceramente Eu não consigo acreditar Que o São Paulo Possa passar na quarta-feira Tomara que eu esteja errado Tomara que eu queime minha língua Mas Eu não consigo ver O São Paulo Passando na quarta-feira Eu vou torcer Eu vou torcer Pra que eu esteja errado Claro que eu quero que São Paulo Ganhe todos os jogos Mas Da forma que o São Paulo Vem jogando Da forma Que o São Paulo Vem se apresentando Fica difícil pra gente O São Paulo ganhou de 4x1 Do Mirasol Nós achava que Meu Deus Vamos rebentar todo mundo O Mirasol horrível O Mirasol fez 1x0 na gente Depois foi expulso Um cara deles lá O São Paulo conseguiu Alargar o O placar E isso é parâmetro Pro São Paulo Ganhar no Mirasol Então gente Tá difícil Tá complicado Demais E é isso aí Eu acho que O torcedor Ele continua torcendo Né Porque ele ama O clube O torcedor Ama Ele não ama jogador Ele ama o clube Ele ama a instituição São Paulo Então a torcida Vai continuar torcendo Com certeza Esse jogo Contra a Ponte Preta Não é parâmetro Pra muita coisa Mas mesmo assim Tava quase o time inteiro Titular Cadê o São Paulo Gente O que aconteceu com o São Paulo Nós vamos ter que trocar de técnico Mais uma vez Mais uma vez Nós vamos trocar de técnico Porque Não tá dando certo Troca o técnico E aí Como é que fica Então É muito complicado É muito complicado O torcedor São Paulo Ele está sofrendo Ele está angustiado Ele está amargurado E hoje O torcedor São Paulo Ele está nervoso Ele está com raiva Se o torcedor São Paulo Tivesse a oportunidade De De Chegar frente a frente O presidente Leco Tenho certeza Que faria Coisa terrível Essa é a realidade Porque Ninguém mostra nada Pra gente São Paulo Tem uma nação De torcedores São Paulo tem Uma multidão Que acompanha o time E são torcedores De verdade Quarta-feira Com certeza O Monobi Vai estar lotado Mas se o time Não tiver raça Se o time Não tiver vontade Quarta-feira O time Se o São Paulo Passar quarta-feira Vai ser na base Da vontade Porque a organização Esquece Esquece Nós não temos técnico Não temos técnico Essa é a grande realidade Então galera É complicado Eu sempre digo Que eu não gosto De criticar De Bater na mesma tecla Sempre Mas está difícil Comentar os jogos Do São Paulo A gente quer chegar aqui Com alegria Mas está difícil Então Vamos torcer Vamos continuar Torcendo Que o torcedor São Paulino A cada jogo Ele tem uma esperança Lá no fundo do poço Ele tem uma esperancinha São Paulo vai lá E faz o que fez Igual contra a Ponte Preta Então É complicado É complicado São Paulo virou Virou motivo De piada De chacota Todo mundo tirando sarro De São Paulo São Paulo virou Um time pequeno Essa é a realidade Ninguém respeita Mais o São Paulo Então Essa Aqui fica A minha indignação Com tudo isso Que está acontecendo Eu continuo Eu sempre vou Continuar torcendo Jamais Jamais Eu deixarei de torcer Para o São Paulo Então É essa A minha indignação Que eu quero deixar Quero agradecer Você que Se inscreveu No nosso canal Você que faz parte Do Facebook Marcos Louren Você que faz parte Da página Nação Tricolor Quero agradecer Todos vocês Que sempre Deixem aí O seu like Que sempre está com a gente A gente sempre Tenta passar Alguma coisa Sempre né Sempre a gente passa Alguma coisa relacionada Ao São Paulo Tentando passar Uma informação Que chega pra gente Então a gente Sempre está Tentando atualizar Mas Gente Está difícil Está complicado Eu hoje estou Muito triste Eu venho triste Já há alguns dias Mas eu estou Bastante triste Sabe por quê? Porque quarta-feira Nós temos um Um jogo Que a torcida Está esperando Há muito tempo Então hoje Eu estou Além de triste Estou muito preocupado Estou muito preocupado Então Vamos continuar torcendo Como eu sempre digo Vamos continuar torcendo Então é isso galera Eu Nosso canal Antes se chamava A Nação Tricolor E nós mudamos o nome Vai ficar Vai ficar Marcos Louren Que é meu nome E Na verdade A gente queria colocar O mesmo nome Da nossa página Que é a Nação Tricolor Mas Já tem muitos nomes Nação Tricolor Então a gente Tem muitos amigos Que tem página Que tem Tem Grupos Grupos No Facebook Tem canal Chamado Nação Tricolor Então nós preferimos Mudar o nome Vai ficar meu nome mesmo Marcos Louren Mas o conteúdo Continua a mesma coisa A gente sempre Trazendo aí Notícias Exclusivamente do São Paulo Então é isso galera Quero agradecer A vocês Continua comigo Você que não se inscreveu Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho Para você não perder Os nossos vídeos E curte Deixe seus comentários Para que Nosso canal Possa crescer Nosso canal Possa Ter aí Um Um crescimento Bastante grande Porque Nós temos Que se unir Nessa hora Nós temos Que estar juntos A torcida Tem que se unir Para que a gente Consiga No ideal O meu ideal É sempre Alcançar A maior Parte de São Paulinos Que para mim É Bastante gratificante Ter A nação Do meu lado E É isso Nós vamos continuar Torcendo Para o nosso São Paulo Torcendo Coração Arrebentado Preocupado Por causa Do jogo De quarta-feira Mas O sangue Que corre Na nossa veia Se muitos Tivesse Vergonha na cara Tivesse o amor Que a gente tem Por isso aqui Tenho certeza Que seria Muito diferente Seria muito diferente Então é isso Galera Quero deixar Um grande abraço A todos vocês Continua comigo E vamos assim Fazer desse canal Um gigante Valeu galera Tamo junto